Pra você que não sabe, o canal tem um grupo no Whats que era pra eu usar pra live Pra vocês mandarem áudio ou alguma coisa do tipo Pra que eu pudesse colocar durante a live Mas não usei muito pra isso Mas enfim, tem esse grupo no Whats e mandaram uma foto lá e disseram o seguinte Ah, achem o preconceito Essa imagem e a discussão toda foi em volta do Por que colocaram pretos e não negros Que preto seria muito pejorativo Vamos falar disso Tudo bem, vamos lá Eu não gostaria de fazer esse vídeo Porque eu posso acabar falando uma besteira aqui ou outra E não sei como é que você vai receber isso Mas vamos lá, eu vou tentando levar o que eu penso E enfim, vamos indo Só não gostaria de fazer esse vídeo Mas eu acho importante pra gente esclarecer algumas coisas no mundo E que a gente vive, no caso, o mundo de hoje Então antes de qualquer coisa, eu espero que você abra a sua cabeça E aceite que nós estamos vivendo em 2017 Nós não estamos falando de 50 anos atrás Nós estamos falando de 2017 A segunda coisa é que eu gostaria de fazer com um amigo meu Que já sofreu com racismo E ele inclusive tem um canal no YouTube Mas não vai rolar por enquanto Provavelmente esse dia vai chegar e a gente vai unir A nossa capacidade de passar vergonha pela internet pessoalmente Mas não vai ser hoje, tá? Mas eu gostaria de fazer esse vídeo com ele Até pra ele poder dar a opinião dele sobre isso Como não tem ele, vai ser só a minha opinião Vamos lá Vai ter gente ou outra que vai achar que isso aqui é uma discussão besta Que isso aqui não tem cabimento Que é o politicamente correto Que a gente tá vivendo um tempo muito chato Que não pode falar nada Que negro não é negro Que branco não é branco Não me interessa o que você acha disso Ou deixa de achar, tá? Você tem todo o direito de achar algo besta ou não, tá bom? O que eu vou te dizer é o seguinte Você achando besta algo ou não Não muda o fato de que tem coisas que são preconceituosas Existem coisas que acontecem Coisas que a gente pensa que a gente não controla Tá no nosso inconsciente Então não adianta você dizer que algumas coisas que eu falar aqui Não tem sentido Porque tá no inconsciente das pessoas Então basicamente a primeira coisa que eu vou fazer É usar um dicionário que é muito velho Muito velho Mas eu vou usar ele pra tentar explicar pra você O que eu quero dizer com este vídeo, tá bom? Vamos procurar aqui a palavra negro Nexo, nica, nicho, nho, 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 que não Não é aqui Volta uma Negociar aqui Negridão, negrito Negritude Negro Eu tô me sentindo a Kéfera naquele vídeo que ela faz da Vuvuzela Que ela consulta um dicionário Todo mundo que consulta o dicionário agora Eu lembro daquele vídeo da Kéfera Mas tudo bem, vamos lá Negro Adjetivo Preto Disse do indivíduo que tem a pele muito pigmentada Vírgula escura E é aqui que eu quero chegar Três fig Pra você que não sabe Fig é uma abreviação pra figurado Ó Figuradamente, ok? Então três fig é Me perdi Ah, achei Sombrio Lúgubre E o que que eu quero dizer com isso? Basicamente a gente liga a palavra negro a tudo que é ruim Eu vou dar exemplos pra vocês e eu nem vou pensar muito Eu não escrevi roteiro nenhum Eu recebi essa imagem agora e eu resolvi gravar esse vídeo agora A gente usa a palavra negro pra magia negra, dia negro, lista negra, mercado negro A ovelha negra da família, o passado negro Ah, o humor negro Humor que não é... Eu não devia ter usado esse dedo, né? Humor negro Ficou pior O humor negro Então assim, bem rapidinho, sem escrever algo pra passar uma mensagem muito profunda pra vocês Eu consegui mostrar que a gente tá sempre ligando a palavra negro a algo ruim E é nesse exato momento que você vai chegar pra mim e vai dizer Ah, mas isso é besteira Isso aí que você tá falando é esse politicamente correto Que besteira isso aí que você tá falando Não é É o que eu disse antes Você pode achar isso besteira Mas existem coisas no nosso inconsciente que a gente não controla Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em mensagem subliminar Você deve achar que isso não funciona Mas funciona E funciona tanto que o Silvio Santos usa descaradamente no SBT com Jequiti Então eu não vou nem perder meu tempo discutindo se a gente liga realmente a palavra negro a coisas ruins Porque a gente liga Se você acha que isso é besteira, para pra refletir E quando eu tô falando isso eu não tô dizendo que você que usa a palavra negro Que a culpa é sua e que você é preconceituoso Eu não tô dizendo isso, tá? Isso é histórico, é cultural Você também tem um pouquinho de culpa Eu também tenho um pouquinho de culpa Todo mundo tem um pouquinho de culpa Mas não é isso que eu quero falar Agora vamos buscar a palavra preto aqui, tá? No dicionário Preze, prezu, prezum, premi, primac, pre, prezu, pretexto, pre, pretexta, não, pra, pretor, pre, aqui, preto Adjetivo Da cor do ébano, do carvão Eu lembro da música É você meu ébano, é tudo de bom Da marrom Como é que é o nome dela? Ah Alcione Lembrei Alcione Disse de coisas que apresentam cor escura Três Sujo Encardido Aqui a gente entra no quatro Negro Indivíduo Aí a gente vem no tópico cinco que tá escrito Brás Que quer dizer brasileiro, Brasil, do Brasil Não entendo muito bem isso aqui que ele quer dizer Mas cinco Brasil Difícil Perigoso Quando a gente fala a palavra preto no Brasil Aqui a gente quer dizer difícil, perigoso Isso aqui tá no dicionário Não é eu que tô falando, tá? Tudo bem que esse dicionário é um pouco antigo Eu acho que tem aqui como ver na frente Eu aprendi na escola que tinha como ver a data que isso aqui foi publicado É... ou 2004 ou 2008 Eu não lembro como é que vê É uma dessas datas Então você pode ver que nem a palavra negro Nem a palavra preto Quer dizer algo realmente bom As duas palavras são sempre ligadas a coisas ruins Inclusive a gente sempre liga essas duas palavras a coisas ruins Só que existe gente que trabalha e estuda isso E diz que a palavra preto é menos usado pra coisas ruins do que a palavra negro Quando você come um feijão, você não come um feijão negro Você come um feijão preto Quando você toma café, você não toma café negro Você toma café preto Tá começando a me confundir Mas vamos lá Agora olha que engraçado Se você ganha um bom dinheiro Se você ganha um valor muito alto Se você ganha muito dinheiro Você diz que você ganhou uma grana preta Então eles entendem que se a palavra branco não é negativo Preto também não é negativo As duas palavras, tanto preto quanto negro São ligadas a coisas ruins Só que preto é menos Aí você deve estar pensando estranho Por que a palavra preto é ligada a algo ruim Sendo que você falou que ganhar uma grana muito alta É uma grana preta Mas é porque até então a gente usou a palavra preto pra objetos Eu vou ler pra você de novo, peraí Quando a gente quer dizer um indivíduo, uma pessoa A gente usa negro, tá aqui Então quando a gente começa a usar a palavra preto Inconscientemente a gente tá objetizando uma pessoa Agora se eu vier na palavra branco Ele vai me dizer da cor da neve, do leite Disse das coisas que tem cor mais clara que outras da mesma espécie Aí depois ele vai dizer pálido, descorado E aí depois ele vai dizer Disse de indivíduo de pele clara Da raça humana cuja principal característica distintiva É uma pouca pigmentação da pele Na palavra preto não tinha algo parecido com isso, né? Eu não vou nem discutir a palavra mulata aqui Porque vem de mula, de jumento Então eu não vou nem discutir isso Mas eu gostaria de verdade que você comentasse aqui embaixo Qual que você acha mais adequado Depois que tiver respeito por todo mundo Aí beleza, chama do que quiser Até lá, não Eu sinceramente acho que é melhor utilizar a palavra preto Justamente por causa disso tudo que eu falei, tá? Assim como usar a palavra negro pra coisas ruins É histórico e é cultural A gente pode transformar a palavra preto Não só pra objetos como tá ali no dicionário Como vocês viram Agora olha que interessante Se eu procuro a palavra amarelo naquele dicionário Ele me diz que o amarelo não serve só pra objetos E são pra pessoas também Você pode concordar ou não Mas é estranho Só o preto não ter uma especificação Dizendo, ó É pra objetos e pra seres humanos, tá? E se você tem algumas outras palavras pra gente discutir Ou não tem também Só quer dar umas risadas Ou só quer ver um vídeo de vez em quando Porque não tem mais outro vídeo pra ver na internet Clica aqui pra se inscrever Ou então vê esse outro vídeo aqui Que aí você ajuda Ah, vou me inscrever ou não Assiste aqui e aí você decide O YouTube vai te indicar Tchau